Sempre que vimos aqui, trazemos no coração tantos sentimentos. Por um lado, para agradecer à Virgem Maria tantas bênçãos e graças recebidas. Por outro, para lhe confiar tudo o que nos preocupa, para que ela cuide. E também hoje, fale de nós a Jesus, como outrora nas bodas de Canã. E com estas intenções, convidamos-vos a rezarem connosco o terço, a Nossa Senhora, como ela aqui o pediu. E sendo o sábado, meditamos os mistérios gozosos da vida de Jesus. Senhor, um dia descestes à terra que em vós confia. Descestes à Serra de Aire, em plena covadeiria. Salve, Rainha, salve, Rainha, rugai por nós, ó Maria. Salve, Rainha, salve, Rainha, rugai por nós, ó Maria. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Nossa Senhora. A saudação que o anjo oferece à jovem de Nazaré, revela o dom que o Espírito Santo lhe oferecia, mesmo antes da chegada do Messias. Diz-nos, Bento XVI, que com a saudação do anjo, sente-se ecoar o acorde que continuará depois a ressoar através de todo o tempo da Igreja. Esta alegria que o Evangelho nos convida a viver é manifestação autêntica de que o Senhor da História está no ceia do seu povo, no coração e na vida de cada pessoa. Em Fátima, ainda antes das aparições, vemos como os pastorinhos gostavam muito de ouvir o eco da sua voz no fundo dos vales. Diz-nos a Lúcia que aquilo que melhor ecoava era o nome de Maria. Nos pequenos pastorinhos habitava já um toque da mesma graça de Deus, que, fazendo expandir o seu coração, os enchia de alegria e entusiasmo. E se a Senhora, mais brilhante que o Sol, preencheu por completo a medida dos seus olhares, já antes o eco do nome que tão genuinamente pronunciavam afinou os seus ouvidos para escutar a melodia da voz de Deus. Porque graça e alegria andam juntos. Ao pronunciarmos cada Ave Maria, deixemos que a saudação do anjo ressoe também no nosso interior, fazendo-nos sentir a alegria de quem se sabe habitado pelo amor de Deus, nas situações mais simples e mais dramáticas da nossa existência. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Oh Maria, concebida sem pecado. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Oh Deus, perdoai-nos e livrei-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Sois feliz, ó Virgem Maria, trouxestes em vós o Filho do Eterno Pai. Sois feliz, ó Virgem Maria, trouxestes em vós o Filho do Eterno Pai. Segundo o mistério, a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a fim de visitar a sua prima Isabel, cuja maternidade tinha sido também tocada pelo misterioso plano salvifico de Deus. O amor sempre tem pressa em ir ao encontro do outro e não vê obstáculos diante de si, apenas vive na esperança da comunhão e do encontro libertador. O Papa Francisco, comentando esta visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel, diz-nos A presença de Deus na nossa vida nunca nos deixa tranquilos, sempre nos impela a mover-nos. Quando Deus visita, sempre nos tira para fora de casa. Visitados para visitar, encontrados para encontrar, amados para amar. Aquilo que aconteceu por aqueles dias na Palestina, aconteceu também em 1917, aqui em Fátima. E acontece ainda hoje, em todas as nossas casas. A Senhora, vestida de branco, continua a ter pressa em vir ao nosso encontro, para nos trazer o dom da paz de seu Filho Jesus. Santa Jacinta Marto entendeu muito bem e depressa o significado deste encontro com Deus, através do coração imaculado de Maria. Nos momentos de aflição, testemunhava assim a certeza da sua ajuda materna. Não devemos ter medo de nada. Aquela Senhora ajuda-nos sempre. Corramos também nós, com confiança, ao encontro de Nossa Senhora, especialmente naqueles momentos em que não entendemos os mistérios que envolvem a nossa vida, pois Nossa Senhora nos ajudará a ver, neles, Jesus. Pai Nosso. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com vós. Bendita seja a vós entre as mulheres, bendita seja o fim do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com vós. Bendita seja a vós entre as mulheres, bendita seja o fim do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com vós. Bendita seja a vós entre as mulheres, bendita seja o fim do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com vós. Bendita seja o fim do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com vós. Bendita seja o fim do vosso ventre, Jesus. Bendita seja o fim do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com vós. Bendita seja o fim do vosso ventre, Jesus. Bendita seja o fim do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com vós. Bendita seja o fim do vosso ventre, Jesus. Bendita seja o fim do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Misericordias, Domini, in eterno canta a voz. Misericordias, Domini, in eterno canta a voz. Terceiro Mistério O Nascimento de Jesus em Belém O primeiro anúncio do nascimento de Jesus, segundo o evangelista São Lucas, é feito aos pastores que pernoitavam nos campos. Um anjo do Senhor descreve-lhes o sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deus entra na nossa história e manifesta-se com sinais muito pequenos. Quase insignificantes a um olhar mais distraído. No instante, Deus enrompe na história humana e rompe com os esquemas dos nossos raciocínios lógicos ou pensamentos mesquinhos. O Deus Todo-Poderoso submete-se à condição da vida dos mais frágeis e, enquanto o mundo dorme, Ele entra pela porta da simplicidade e da ternura de uma criança. Os santos Francisco e Jacinta Marto, também eles receptores do anúncio de um grande sinal para este nosso tempo, encontraram no amor a Jesus escondido a fonte das suas consolações e diziam Sinto a Nosso Senhor dentro de mim. É tão bom estar com Ele. E ofereciam-se incansavelmente com Jesus, em sacrifício, pela conversão dos pecadores, famintos do amor misericordioso de Deus. Peçamos, por intercessão dos santos pastorinhos, o desejo sincero de acolhermos Deus na nossa vida, no pão eucarístico e na sua palavra. Pai nosso que estejas nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confusco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A fé Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. É deste modo que São Lucas nos apresenta a atitude de Maria e José para com Jesus, pelo dom do primogénito varão que lhes fora concedido. A lei de Moisés previa o resgate do primogénito, que era propriedade incondicional de Deus. Contudo, este menino não foi resgatado como todos os outros, para voltar a ser propriedade de seus pais. Foi antes totalmente oferecido a Deus em pessoa. A oferta de Jesus não foi um rito passivo da lei, mas um ato livre da vontade de seus pais, cuja vida estava já perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. A Senhora do Rosário irradia em Fátima a beleza de quem nada quer possuir. Tudo espera de Deus e tudo lhe confia. Foi esta beleza que encheu a Jacinta de gozo e não a deixava estar calada. Assim, em pouco tempo, a pequenina vidente permitiu que a luz imensa que saía das mãos de Nossa Senhora e lhe penetrou no peito, a fizesse passar de menina agarrada àquela que corria para levar a sua merenda às crianças pobres. Com Santa Jacinta Marto, e estimulados pelo seu exemplo de vida e santidade, peçamos a graça de um coração desprendido, capaz de se deixar reconhecer necessitado da luz de Deus e agradecido por tantos dons que Ele nos oferece em cada dia. Pai Nosso O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória a Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rugai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Quinto mistério, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. A família de Nazaré sobe a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Terminados os dias da festa, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. E acrescenta São Lucas, que regressando a Jerusalém, encontraram-no no templo. Há momentos na nossa vida em que vivemos inquietações e aflições, nas quais Deus parece estar ausente. Contudo, é precisamente nesses momentos que Deus está mais próximo, porque se recolhe em nós para nos escutar e consolar melhor. São Paulo assegura-nos que somos templos de Deus e que o seu Espírito habita em nós. Assim, o nosso coração é essa casa do Pai, onde Jesus se deixa ficar. É no nosso interior que devemos procurar o Deus da paz que tanto desejamos. Nas situações mais dramáticas da história do nosso mundo e na nossa vida, a mensagem de Fátima continua a aparecer como um convite sempre renovado a centrar a vida no essencial. A voltarmos o nosso coração para Deus, o único capaz de fazer novas todas as coisas. Peçamos à Virgem, nossa Mãe, a graça da obediência aos seus pedidos, para que o nosso olhar se encha de Deus e o nosso coração encontre a paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, a vida de Deus, que o ai das nossas defenças, assim como nós, o problema de Deus é o que 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 é. E não nos deixeis de ser em detenção. E não nos deixeis de ser em detenção. E não nos deixeis de ser em detenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caros de nós, pecadores. Agora e glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caros de nós, pecadores. Agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caros de nós, pecadores. Agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caros de nós, pecadores. Agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caros de nós, pecadores. Agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caros de nós, pecadores. Agora e glória da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória a nós, pecadores. Ó Mãe Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória a nós, todas para o céu, principalmente as que mais precisaram. E nestas três afemarias finais do nosso texto, confiamos ao Santo Padre, todas as suas intenções, sua saúde e missão. Confiamos às intenções recomendadas a este santuário. E confiamos também às intenções que cada um de nós traz em seu coração. E o que quer que seja, não tenhamos medo, porque aqui temos, encontramos sempre o coração de uma mãe que nos acolhe. A fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-nos e pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Mãe da Igreja, a fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-nos e pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Rainha da Paz, a fé Maria, cheia de graça, o Senhor é confosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-nos e pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida de sura e esperança, a nossa salve. A vós perdão-nos os degredados filhos de Eva. A vós suspirem dos gementes e chorando neste válvulo lágrimas. E após a devagada nossa e os vossos olhos, misericordiosos a nós, vós, e depois deste desterro nos mostrais, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, neste novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, neste novo dia. Como tu, quero-me entregar, ensina-me a rezar. Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado a sua Mãe Maria Santíssima. Amém. 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 Amém.